A gente já vai ao vivo com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem mais detalhes sobre esse homicídio que foi registrado na madrugada de hoje, aqui nessa tarde de Três Lagoas. Henrique, conta pra gente detalhes sobre esse homicídio aí, mais um aqui em Três Lagoas, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. O padrasto matou o enteado de 29 anos após um desentendimento na madrugada de hoje, aqui em Três Lagoas. De acordo com a mãe da vítima, a confusão teve início após a vítima, identificada como Luan Cássio da Costa Santos, não aceitar dormir em um quarto nos fundos da casa da mãe. De acordo com os relatos de testemunhas, ele era usuário de drogas. Após a confusão, a genitura disse que mandou Luan embora e ele se recusou a sair, sendo que Luan acabou por entrar em luta corporal com o companheiro dela. A mãe afirmou que, em dado momento, o padrasto conseguiu derrubar a vítima no chão e subiu sobre ela, que foi esganada. Posteriormente, o suspeito teria sacado uma faca que trazia em sua cintura. Ele teria golpeado Luan no peito. Após o crime, o suspeito fugiu. A mãe da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Porém, a vítima não resistiu. A mulher, mãe da vítima, relatou ainda que as brigas entre o filho e o padrasto eram constantes, inclusive com agressões físicas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do EPAC e será investigada aqui, pelo 3º Distrito Policial. Eu conversei há pouco aqui com o pessoal da investigação aqui do 3º Distrito Policial e, por enquanto, não tem ainda o paradeiro desse suspeito de ter cometido esse crime. E a polícia segue investigando para chegar até esse homem. Ou ele deverá se apresentar aqui na companhia de um advogado, né? Após as 24 horas que se seguem por aí. É o que é esperado aqui na 3ª Delegacia. Eu volto com você aí dos estúdios, Rodrigo.